o formato de chama de vela eu sei formato de chama de vela se descarta e formato de lâmpada vai deixar na cova olá salve salve saúde pra vocês olha aí esse é um mamão do tipo solo aquele mamão pequeno que se chama solo que dá pra comer só em uma vez só né esse esse aqui é o mamão hermafrodita que é o mercado que o mercado quer eu escolhi essa posição aqui embora não tenha frutificando muito que eu tenho os dois um do lado do outro aqui ó a gente tem uma mão fêmea então a quando a gente faz o plantio semente de mamão hermafrodita igual tá aqui ó na descendência a gente vai ter aproximadamente 67 por cento de plantas hermafroditas e cerca de 33 por cento de plantas fêmeas ao caso de aparecer também plantas macho no meio se se a polinização na produção dessa semente foi aberta se a gente protege o botão floral aqui ó antes dele abrir a gente consegue que na descendência só tenha apenas plantas fêmeas e hermafroditas a gente não consegue livrar das fêmeas porque é uma combinação genética agora que eu queria mostrar aqui que logo que se faz o plantio não precisa esperar o mamão desenvolver para saber se ele é se ele é fêmea ou hermafrodita repare que o botãozinho floral dessa planta tá aí ó ele já vai copiando mais ou menos o que é o mamão quando cresce né a gente chama os produtores chamam de formato de lâmpada certo a planta tá pequena recém plantada identificou esse formato de botão floral ela vai dar origem uma planta hermafrodita que é o que o mercado quer um fruto assim agora se a gente for olhar essa planta aqui que produz frutos fêmeas a gente vai olhar e olha aqui no meu dedo e o botão floral ele é diferente então os produtores de mamão identifica isso fácil que chama que que isso aqui é formato de chama de vela então se é formato de chama de vela se descarta se é formato de lâmpada vai deixar na cova então é por isso que se planta três mamueiros por cova para que pelo menos um seja hermafrodita e aí as plantas fêmeas são eliminadas isso aqui é na universidade e eu deixo exatamente aqui ó nessa cova eu deixei exatamente que é para mostrar isso para os alunos na aula prática certo mas se você for para fazer um plantio vai comprar semente de uma mulher assim no mercado nos plantios as sementes polinizam e existe polinização cruzada então pode ter fruto que que vai dar origem também a semente de mamão macho na descendência as sementes próprias para o mercado semente idôneas elas não elas vão ter só hermafrodita e fêmea porque antes que ocorra a abertura antes que ocorra a abertura como vocês estão vendo ali ó essas sementes elas são é protegida com um saquinho para correr é porque nós chamamos a pena de auto polinização certo essa planta que ela tá dentro de um sistema de água floresta aqui tá um pouco sombreada mamueiro não não tem um grande produtividade quanto assombreado e e aí dá para ver isso né e aí aí uma prodita planta tem Um abraço, amigos